Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, passando aqui pela Avenida dos Trabalhadores em Mojiguaçu, agora é 1h20 da manhã, hoje é dia, é madrugada do dia 31 para o dia 1º de agosto de 2021, madrugada gelada, deve estar agora por volta de uns 7 graus mais ou menos, cidade parada, calma, mostrar para vocês aqui a famosa ponte de ferro, como é conhecida em Mojiguaçu, ela foi toda restaurada, reformada, patrimônio aqui dos guassuanos, foi feita uma enquete na internet, a cor que deveria ser pintada e a cor vermelha foi a que ganhou, e aqui eu estou chegando nela, ficou muito bonita, essa ponte tem mais de 100 anos, eu não sei precisar agora a idade exata dela, mas ela tem mais de 100 anos, ficou muito bonita, e é um patrimônio da população guassuana, antigamente aqui era a linha de trem, passava trem aqui, trem da Baixa Bonjana, e depois foi retirada os trilhos, né, a ponte passou a ser de veículos, foi feita essa avenida, que é a avenida dos trabalhadores, uma avenida que corta a cidade de norte a sul, ficou bem bonita, né, avenida super bem cuidada, pessoal, tá fazendo bastante frio, hein, tá fazendo muito frio aqui ainda, Mojiguaçu, acho que no estado de São Paulo inteiro, tem geado quase todas as madrugadas, pessoal, deixa aí seu like, compartilha o vídeo, quem não for inscrito, peça gentileza, que possa se inscrever, pra ajudar o canal a crescer, e deixa aí nos comentários o conteúdo que vocês querem que eu grave, forte abraço pra todos, que Deus abençoe, se cuidem, até a próxima.